Fala pessoal, beleza? André Darugna aqui para mais um Motovlog e hoje a gente vai conversar sobre impostos no Paraguai. Eu queria comentar para vocês como é que funciona essa parte de pagamento de impostos e resumir basicamente quanto é que a gente termina pagando no final do ano de imposto de renda. O imposto no Paraguai é muito simplificado, ele é chamado de IVA, imposto de valor agregado, é o imposto único que é cobrado sobre todas as transações, seja compra e venda, se você vai comprar ou se você vai vender, quem compra paga o IVA, quem vende recebe esse IVA pago pelo comprador e tem que entregar no final do mês para a Secretaria de Tributação. Então, esse imposto ele tem teto de 10%, então basicamente todo produto ou serviço que você compra ou que você contrata no Paraguai você paga 10% de imposto. Vamos supor que você queira comprar aqui, aproveitando o exemplo do nosso caminhão aqui, você quer comprar uma Coca-Cola, essa Coca-Cola ela custa, vamos supor, 1000 Guaranis. Então, o custo dela na verdade é 900 Guaranis e 100 Guaranis é o imposto. Esse imposto, quem vai repassar para a Secretaria de Tributação é a pessoa que vendeu a Coca-Cola. Beleza? Você junta todas as notas fiscais emitidas durante o mês, apresenta para a SET, Secretaria Estadual de Tributação e aí paga o correspondente ao imposto IVA se você é autônomo. Independentemente, se você não for autônomo, se você for um funcionário, você deve guardar todas as notas fiscais que você recebeu pelos produtos que você comprou e tem que pedir que eles coloquem o seu nome na nota. Por que isso? Para você poder descontar do seu imposto de renda anual, se você passar o limite de faturamento e aí você tenha que declarar os seus ganhos extras, vamos dizer assim como se fosse o leão no Brasil. Tem uma quantidade X que você pode ganhar. Passando isso, você tem que pagar um imposto a mais, que aí já é o imposto sobre a renda. Antes de passar sobre essa parte de imposto sobre a renda, eu quero comentar para vocês sobre as outras modalidades de impostos, que continua sendo IVA, mas tem uma versão de 5%, que é para produtos de cesta básica. Então, você vai no mercado, você compra alguns produtos de cesta básica, carne, sei lá, arroz, alguns produtos que são considerados cesta básica, o imposto é mais baixo. Então, você paga só 5% de imposto sobre esses produtos. E tem uma última, que é 0%, que eu já falei também em um vídeo, que é sobre a educação. Então, você não paga imposto na educação privada e você também não paga impostos no combustível. O combustível na bomba tem 0% de imposto. Do mesmo jeito, você também deveria guardar todas as notas fiscais do combustível para poder deduzir da sua renda pessoal no final do ano. Como é que funciona a renda pessoal? Aqui no Paraguai, quem ganha mais de 120 salários mínimos por ano tem que declarar o imposto na renda, o IRP, Impuesto a la Renta Personal. Isso aí dá aproximadamente 10 milhões de guaranis por mês. Então, quem ganha 9 milhões, 800 e alguma coisa, vamos dizer, quem ganha 10 milhões de guaranis por mês está sujeito a pagar também esse imposto chamado de IRP. Como é que funciona isso? Como é que você paga? Esse IRP corresponde a 10% extra no imposto. Então, ao invés de só pagar os 10% do IVA, você ainda tem mais 10% que é do IRP. Então, significa que você vai pagar 20% no final do ano? Não, não significa que você vai pagar 20% sobre tudo que comprou no ano. Por quê? Porque você pode descontar gastos pessoais. E é por isso que é tão importante você guardar todas as notas fiscais de compra para poder deduzir disso. Ou seja, você vai pagar imposto só sobre o que você não tiver a nota. Uma pessoa que é bem disciplinada e guardar todos os comprovantes de compra, ela consegue pagar muito, muito menos. Eu paguei neste ciclo, até estou falando sobre isso porque agora o prazo vence para poder pagar o IRP. eu consegui deduzir 85% do que correspondia aos meus 10% extras. Então, eu só estou pagando uma pequena parte a mais dos 10% normais. E sem entrar em mérito de quanto ganho, quanto, né, todas essas coisas mais pessoais, conseguir descontar 85% desses 10% a mais é muito bom, é muito bom. Mas aí é o caso de você guardar todas as notas, todos os meses entregar essas notas para a contadora, né, ou para o contador, para que eles possam fazer o desconto devido, né. Então, qualquer tipo de gasto, aluguel, você vai no mercado, qualquer coisa que você comprar, você pode deduzir. É isso aí, eu acho que assim eu já esclareci bem como é que funcionam os impostos aqui. É um imposto único chamado IVA. Se você é considerado uma pessoa de classe mais alta, você paga mais 10% extras, só que você pode descontar todos os seus gastos. Então, no final das contas, termina sendo muito menos. Eu estou pagando, fazendo um cálculo, assim, de cabeça. Eu devo estar pagando 13% mais ou menos do imposto anual. Os 10% dos IVAs e descontando todos os meus gastos, eu paguei um 3% a mais, aproximadamente. Isso é muito, muito bom. Isso aqui está proibido em Assunção, mas eles continuam fazendo, limpar vidro. Tem uma ordem municipal que proibiu. Mas vai fazer o quê, né? Acontece. Muitas vezes isso aí não é nem porque a pessoa não tem emprego, tá? É porque são pessoas que não querem se sujeitar a um patrão, ou tem dependências, ou qualquer coisa parecida. Tem bastante aqui em Assunção. Mas você deve ver nos meus vídeos aí que tem bastante vendedor também no semáforo. Eu acho que vender é uma coisa bem digna. A pessoa, ela está trabalhando, né? Mas esses aí que limpam o vidro, a maioria das vezes são violentos e te obrigam, praticamente, a contratar o serviço. Infelizmente acontece. Mas está proibido. Se você for na delegacia e denunciar, a polícia é obrigada a vir aqui e mandar ele sair. Só que a polícia também é um pouco conivente, porque... Estão falando de pobreza, né? Então, é até meio difícil, né? De lidar com essa situação. O país onde o imposto é tão baixo, não tem Bolsa Família, não tem nada aqui. Então, é isso. Mas não é perigoso. Somente, assim, tipo, meio que te obrigam a contratar o serviço não solicitado. Já chegam limpando, aí fica ruim dizer não, né? Eu, quando estou de carro, fazem isso, eu já ligo o limpador de para-brisa e pronto. Não quero, não estou solicitando. Mas, às vezes, as pessoas se sentem um pouco coagidas. Eu vou chegar aqui, até dei uma volta maior para terminar o papo com vocês aí. Espero ter esclarecido bem como é que funciona a parte de impostos aqui no Paraguai. É bem... Bem barato pagar imposto aqui. E por ser tão barato, acho que a gente não pode nem exigir tanto, né? Olha só o que eu estou fazendo. Mas é normal, gente. Estou fazendo uma coisa que todo mundo faz. Subir na calçada para poder parar na frente do lugar onde eu vou. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Se tiver alguma pergunta, pode mandar nos comentários. Eu vou responder todo mundo, tá? Valeu, valeu. Um abraço. Fui. Fui.